Informações repassadas, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF de Rondonópolis, apontavam William de Souza Cavalcante, vulgo chocolate, como um comerciante de entorpecente ali na região do Jardim Europa. Além disso, ele é acusado também de receptação. Investigadores foram até o local e conseguiram realizar a prisão do suspeito. Quem tem mais informações é o investigador da Polícia Civil. A suspeita foi confirmada e com ele foi encontrada essa quantidade de aparelhos celulares. Exatamente. As primeiras informações que nos chegavam até essa delegacia era de que o William, ali na região do Jardim Atlântico, Jardim Europa, comandava ali uma boca de fuma ali na residência. Então, os investigadores passaram a monitorar essa residência e, além de constatar que realmente ele comercializava entorpecente, viram também que ele recebia aparelhos oriundos de roubos e furtos. Ontem, a equipe adentrou essa residência e lá foram encontradas essas duas porções de maconha, esse revólver calibre 32 e esses celulares. Haja visto que um desses aparelhos já foi reconhecido, a vítima veio aqui e reconheceu. E o William, ele está respondendo por posse de arma, tráfico de entorpecentes e receptação. A polícia espera que demais vítimas que possam reconhecer esses aparelhos também possam vir à delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Positivo. Se você ver esses aparelhos, reconhecer algum deles como sendo seu, por gentileza nos procure aqui. Vai ser engrossado mais ainda os BOs contra o William. Ele já responde por uma receptação e você só vai colaborar para que ele permaneça mais algum tempo preso. No momento da abordagem, o William, vulgo, chocolate, esboçou alguma reação já que ele estava em posse de arma de fogo? Negativo. Assim que ele saiu na frente da casa, a equipe abordou. Ele não deu tempo para que ele reagisse, não. Então, de imediato, os policiais adentraram e lá no quarto do William foram localizados esses aparelhos. A gente observa também uma quantidade de dinheiro em notas miúdas aqui, 2 reais, 5, 10. Isso pode caracterizar o comércio de entorpecente ali na região? Exatamente. Até o que a gente tem conhecimento ali da maconha, as peças pequenas que ele vendia, eram mais ou menos esses valores aí, de 10 a 20 reais a porção. Obrigado. Obrigado.